Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E olhem só, manos, pra começar eu quero falar um detalhe bem interessante sobre a história do jogo, né, estar tudo conectado ali com a história desde o primeiro capítulo, né, isso na verdade todo mundo sabe, mas, né, tem uma outra dica, vou dizer assim, colocada pela Epic aqui nessa última atualização. Olhem só o que o Comar comentou no seu Twitter, que o Fortnite, né, acabou de fazer uma conexão muito grande aí na história do jogo, né, pelo menos não é oficial, tá, porque isso ainda não chegou de fato no mapa, mas já foi encontrado nos arquivos. Ele comentou ali, as novas texturas de caminhão da plataforma da Ordem Imaginada, né, no caso do novo local que chegou ali embaixo da montanha, tem um segundo conjunto, né, que tá planejado pra chegar pra esses caminhões, tá ligado? Quando colocados em um trailer, são os mesmos caminhões que estavam lá na cratera empoeirada do capítulo 1. Ele comentou, né, que a Ordem Imaginada é a agência lá do primeiro capítulo. Isso, né, muita gente já tava comentando, mas agora, né, praticamente confirmado pela Epic Games. Não sei se vocês vão lembrar, né, quem jogava lá no primeiro capítulo, que na cratera, né, tinha vários veículos com aquele símbolo amarelo que aparece aí, tá ligado? E ninguém sabia o que que era, né, porque a história do jogo não tava sendo tão bem desenvolvida ainda na época. E agora, né, como foi encontrado, essas texturas que vão aparecer nos caminhões lá do local da Ordem Imaginada, né, a Epic Games tá mostrando pra gente que sim, é a mesma organização, né, que a Ordem Imaginada tá no mapa do jogo desde o capítulo 1, desde aquela época. Realmente, né, uma ligação bem interessante aí feita pela Epic Games, mas isso não é oficial, né, porque como eu falei, ainda não chegou de fato no mapa, né, essa textura se encontra apenas nos arquivos, beleza? E olhem só, mano, outra parada importante pra comentar é sobre o bug, né, da estátua do Fundação. Eu já mostrei no shorts postado mais cedo, mas pra quem não viu, né, tava rolando um bug, né, não tá mais porque já foi corrigido pela Epic, mas um bug muito engraçado, onde que se você jogava, né, o pneu off-road na estátua do Fundação, a estátua simplesmente sumia. Ela saía andando e evaporava, tá ligado? Um bug muito engraçado, eu fiz ali, como dá pra ver, meu jogo travou tudo, eu vi no modo replay e travou tudo também, mas dá pra anotar, né, que o bug é muito simples, era só você jogar, né, um pneu na estátua e ela sumia, tá ligado? Meio que travava o jogo e depois sumia, né, um bug aí muito engraçado, né, e meio chato ao mesmo tempo, porque eu não sei se você fazer isso numa partida, travava o jogo da galera também que tava jogando ali e tudo mais, mas um bug engraçado, né, vamos combinar, que agora, né, não tá mais rolando, como eu disse, já foi corrigido. E outra pequena atualização que a Epic Games lançou hoje foi para modificar as pizzas, tá? Agora você pode carregar, né, três pizzas aí por slot na mochila e não somente dois pedaços de pizza. Bom, na minha opinião, eu concordo com isso, e eu concordo até que merece ter quatro pizzas, pelo menos, pra você carregar por slot, porque, pensem comigo, o mini escudo é bem parecido com a pizza, né, a pizza tem a vantagem que você ganha vida também, o que, às vezes, nem é tão vantagem assim, porque se você tá querendo só escudo, é até melhor ter só escudo do que a vida ali, tá ligado? Mas, enfim, e você consome mais rápido do que o mini escudo. Só que o mini escudo você pode carregar seis por slot, e a pizza, agora, com essa mudança três, né, antes era só duas. Eu acho que poderia ser quatro, vocês não concordam? Eu acho que poderia ser quatro, né, pedaços de pizza, aí sim a galera poderia escolher entre levar quatro pizzas ou seis mini escudos, porque ainda acho que tá bem em desvantagem, né, se eu tivesse que escolher, por exemplo, entre três pedaços de pizza ou seis mini escudos, né, sem pensar, eu ia levar o seis mini escudos porque eu acho muito melhor. Mas, enfim, né, não sei se Epic Games vai modificar de novo, né, mas agora, se você curte a pizza, você pode levar, né, três aí por slot na mochila. E olhem só, mano, voltando um pouco aí, né, falando sobre a ordem imaginada, pra quem não tá ligado, apareceu a nova perfuração, tá? Eles estão, né, perfurando o mapa aí desde o início da temporada, basicamente, né, e agora apareceu a quarta perfuração, que ela fica, né, um pouco abaixo ali do cruzamento cremoso, aí bem perto da poça parada, beleza? Então tá aí, né, se você estiver nesse local do mapa, você pode encontrar, é mais aí, perfurações da ordem imaginada. Essa é a quarta perfuração, né, tirando, né, o local que apareceu ontem, lá embaixo da montanha, né, que lá tem várias máquinas de perfuração aí também. Então tá aí, né, o novo local pra você encontrar baú da ordem imaginada, veículo e tudo mais. E galera, todo mundo tá ligado, né, que ontem foi lançado duas novas skins, né, com parceria ao Marshmallow, uma skin feminina e uma skin masculina, que eu achei muito da hora, né, uma versão ninja anime ali do Marshmallow. Só que o que muita gente não sabe é que ontem o Marshmallow fez uma live lá na Twitch do canal da Amazon Music, em que ele distribuiu muitos códigos pra essas skins de forma gratuita. Tipo assim, Epic Games até avisou, né, que o Marshmallow ia fazer essa live na matéria que eles colocaram lá no site deles, só que eles não comentaram, né, que ele tá distribuindo aí códigos. Acho que nem eles sabiam, tá ligado? E de acordo com esse usuário do Reddit chamado Gurd, ele comentou, né, que o Marshmallow deu 100 códigos aí durante a live, né, então foram 100 skins gratuitas. Acho que foi meio entrecalado, né, entre a versão masculina e a versão feminina. E esse cara, né, teve a sorte de conseguir resgatar aí a skin do Marshmallow Ninja ali na versão gratuita, né. Vou dizer assim, né, ele conseguiu pegar o código e resgatou a skin na sua conta. Muito da hora, né. Eu não tava sabendo disso, né, não tava sabendo que ele ia distribuir vários códigos. Acho que ninguém sabia, nem Epic Games, mas quem assistiu a live, né, realmente teve sorte, porque ele acabou dando, né, 100 códigos, né, e muita gente que tava assistindo acabou pegando as skins de forma gratuita, né. Se você assistiu e conseguiu pegar uma skin gratuita, comenta aí, né, porque, pelo que eu notei, né, realmente muita gente nem sabia dessa live. E olhem só, mano, aparentemente vamos ter uma nova skin do Toe Holland no jogo, tá. Não é confirmado, mas pode ser que sim, tá. Pelo que parece, vai ter uma parceria, né, muito em breve com o filme do Uncharted. Olhem só o que o Anzitz comentou. Ao que parece, né, uma nova colaboração com o filme Uncharted fora do mapa vai chegar em breve. Isso por conta de uma nova tarefa, né, da semana 11, que foi adicionada nos arquivos nessa última atualização. E a tarefa é a seguinte, colete tesouro usando um mapa do tesouro Uncharted. Os tesouros, né, enterrados também vão retornar aqui na temporada, né. Lembrando que o mapa do tesouro, como eu tinha comentado, tá sendo atualizado pela Epic e pode tá voltando. E quem sabe, né, tem relação com essa parceria. E não é só isso, né. De acordo com o Anzitz, o filme Uncharted fora do mapa vai estrear no dia 17 de fevereiro aqui no Brasil, que é o mesmo dia, né, que as tarefas da semana 11 vão estar disponíveis, né, vão ser lançadas. E a colaboração provavelmente ainda vai acontecer perto aí desse dia, né, dia 17 de fevereiro, né. Então tá aí uma parada interessante. Se você, né, fã de Uncharted, né, lembrando que é o filme ali e tudo mais, né, fique ligado, né, que algumas skins podem estar sendo lançadas, tá. E realmente faz muito sentido, né, tudo se encaixa. A data, né, de estreia do filme, o item mapa do tesouro que vai voltar, a tarefa, né, que faz total sentido também. Então fique esperto, né, se tiver alguma informação a mais a respeito dessa parceria, vazamento, né, e tudo mais. Mas é claro que eu vou estar comentando com vocês aí mais pra frente. E ontem à noite, manos, aconteceu um bug aí pra geral. Um bug que acho que todo mundo vai saber qual que eu tô falando. Nos servidores, né, o que não é nenhuma novidade aqui no capítulo 3. De novo, né, os servidores ontem, né, ficaram com problemas. Né, hoje, claro que já foi corrigido. Eles foram até desligados, né, ontem à noite, né, por um certo tempo aí. Muita gente não conseguiu entrar naquele horário. Mas, né, claro que depois de um certo tempo ali, a Epic Games já corrigiu. E realmente, né, tá tendo muito problema de servidor aqui no capítulo 3. Eu não sei se a Epic Games tá tendo problemas internos, tá ligado? Mas eu acredito que sim, né, porque, tipo, não sei. Isso nunca aconteceu com tanta frequência, né, como tá acontecendo aqui nessa temporada. Então vamos ver, né, espero que seja corrigido aí, porque realmente, né, toda semana tá tendo um problema sim. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha, então, né, dessa ligação aí, né, daquela empresa, né, que tava por trás dos caminhões lá na cratera do capítulo 1. Que, pelo jeito, né, mesmo a organização aí na ordem imaginada, né, tudo tá vinculado desde aquela época, né, realmente bem legal. E também, né, pra você ficar ligado, então, né, que o bug da estátua do Fundação já foi corrigido. Se você tava fazendo, né, antes, agora não tem mais como fazer. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande já pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do game. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!